A aeronave que vai ser substituída por essa que já está estacionada Ah, tá bom então, já vai embora? Não pode ir, não pode ir Será a aeronave que vai ser utilizada na apresentação A aeronave que está sendo pilotada pelo capitão Gasparello O que vai fazer a sua instituição por essa aeronave que já está estacionada